Oi, meu nome é Paulo Henrique, hoje no blog Massa Madre, vamos fazer um pão de rosas, que é um pão feito com uma base de queijo cuia, com manteiga e uma calda de cupuaçu, que é uma fruta muito típica de Belém do Pará. Vamos aos ingredientes. Trigo, fermento, açúcar, água, ovos, sal e o leite em pó. Na macera vamos colocar todos os ingredientes secos. Agora vamos colocar a água. Mexe em velocidade lenta, por uns 4 minutos, depois na velocidade rápida. Pronto, agora a massa, já bem elástica, vamos deixar ela fermentar por mais ou menos 20 minutos, até esticá-la. Agora vamos esticar o nosso pão de rosas. Esse creme que nós fizemos, 500 gramas de açúcar, 500 gramas de margarina e 500 gramas de queijo cuia. Bate na batedeira até ficar cremoso, como um tipo de creme manteiga. Agora nós vamos espalhar na massa. Agora nós vamos enrolar o pão de rosas. Na pontinha bem fininha aqui, vai fazendo isso aqui. Lembrando que a massa tem que ser esticada bem fina. Quanto mais fina ficar a massa, mais bonito vai ficar o seu pão de rosas. E agora você vem, enrola e puxa. Aí corta com 3 centímetros cada tira. Ainda quente, quando o nosso pão de rosas sair, a nossa calda decupou a sua. Coloca ela ainda quente, para encharcar. Ela vai absorver um pouco do líquido. Ainda quente, nós encharcamos o pão de rosas. Fizemos a calda de cupuaçu e vamos ralar o queijo cuia. Depois que saiu do forno ainda quente, encharcamos com a calda de cupuaçu e ralamos o queijo cuia. Olha como ele fica por dentro. Fica bem dividido, como a gente esticou aquela massa grande. Espalhamos o queijo cuia, batido com açúcar e a margarina, espalhamos no meio. Fica desse jeito. Gostaram? Curtam nossa rede social e assinem nosso canal no YouTube. E até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.